Estamos de volta e você que está do outro lado, presta atenção nessa super dica que eu tenho para você, olha, ganhar um pouquinho melhor e ganhar mais aí na sua renda no fim do mês. Já imaginou ter os looks das celebridades pagando pouco? Então venha conferir os catálogos Hiroshima, as coleções estão lindas e com preços incríveis. Gente, olha só, eu adoro esse vestido que a Nayana está vestindo, é um azul com algumas cores em tom, alguns tons em rosa e creme que combinam muito com qualquer sapato, um sapato pink nesse azul, nesse fundo azul fica lindo e fora que ele é bem folgadinho e tem esse conforto de ter essa peça por cima assim e esse brinco super chique, super elegante que também é da Hiroshima, onde você compra a roupa e ainda compra o acessório também. Tudo completo, você encontra nos catálogos Hiroshima para ganhar, olha, uma renda extra, ganhar um dinheirinho extra, fica ligado, principalmente você que é do interior. Agora olha só o meu vestido, eu adoro esse vestido, é um vestido que tem esse peplum assim em cima, olha, esse babadinho em cima da saia que dá um conforto, fica meio folgadinho e essa manguinha com esse detalhe na frente assim no pescoço eu também adorei. Agora olha o brinco. Sabe por que eu gosto desse brinco um pouquinho mais compridinho assim? Eu tenho o pescoço meio curto e aí ele dá uma alongada no pescoço. Tudo isso você encontra nos catálogos Hiroshima. Aproveita para aumentar sua renda sendo uma revendedora. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone DDD 92. Atenção você que é do interior que tem o DDD 97. Fica atento. 92-3232-4570 ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. Relação de respeito ainda te dá uma renda extra. 11 horas e 4 minutos. Vamos lá minha gente, vamos embora lá para o Zumbi 2, na zona leste da cidade, onde os moradores da rua Irmã Creuza Coelho reclamam da infraestrutura da rua. A gente vai ver imagens hoje que o nosso repórter Bruno Fonseca foi lá acompanhar direitinho qual é a reclamação dos moradores lá do Zumbi 2. É uma falta de infraestrutura que dá dó. Realmente essa é a palavra, chega a dar dó. Os moradores não têm asfalto, o resto de asfalto é só todo quebrado e a buraqueira dá um trabalho danado. Vamos acompanhar e depois a gente conversa. Solta aqui para mim, Bruno Fonseca. Olá Márcia, nós estamos aqui no Zumbi 2, na zona leste de Manaus, mais exatamente na rua Irmã Creuza Coelho, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. O trecho dessa rua, como a gente vai ver agora nas imagens de Daniel Melo, está desse jeito aí, com buraco e detalhe, não está tão esburacada pelo fato dos próprios moradores terem comprado cascalho e terem colocado em cima desses buracos que têm dificultado a ida e vinda de ônibus, de carros e eles querem reivindicar. A gente vai conversar com essa moradora aqui, que ela também faz parte aqui. Tu mora aqui, né Kelly? Mora aqui há quanto tempo já? Há cinco anos. Há quatro a rua é assim. A gente é esquecida, né? Como eu falo para minha sogra, eu trabalho o dia todo, né? E pego ônibus. E é até arriscado a gente subir aqui e ser assaltada, né? A rua desse jeito, a gente é esquecido, né? Aí a gente liguemos para ter uma providência, né? Porque o ônibus é principal aqui. Aí eu tenho que me esconder para pegar o ônibus quando vem, porque não tem como ficar aqui por causa dos assaltos que está tendo, né? Além do problema dos buracos, tem também a falta de segurança. Isso, é a falta de segurança, não tem polícia, né? E as ruas todas esburacadas, o ônibus só falta virar, né? Como vocês estão vendo, o lixo na frente, buraco. Tá certo, obrigado, viu Kelly? Essa é a reivindicação da Kelly aqui da rua Creuza Coelho. A gente vai ver agora, nesse momento, um carro passando aqui, como a dificuldade é tremenda, tem que desviar meio dos buracos, tem que ficar entre os buracos. E olha só, a gente está vendo aqui, ó, que essa rua, ela é ligada lá em cima, mostrando aí, ó Daniel, na rua Nova Luz. E aproximadamente 150 famílias moram em toda a extensão aqui da irmã Creuza Coelho. A gente vai conversar aqui com o seu, seu Lourenço, que mora aqui há quanto tempo já, seu Lourenço? Acho que 20, mais de 30 anos, mais ou menos. E esse problema dificulta aqui a vida de vocês? Dificulta, porque aqui é o trânsito de ônibus e esses do distrito, ônibus que leva o pessoal para o distrito, né? Então passa tudo aqui nessa rua. E aí tem que estar nessa situação aqui, a gente paga o PT, eu pago tudo aqui, tá só uma buraqueira a rua aqui. Olha, seu, obrigado, viu? Ele fala da linha de ônibus porque aqui é uma das principais avenidas aqui do Zumbi 2. E pelo fato de ser uma das avenidas principais aqui, passa uma linha de ônibus, passa uma linha de ônibus e também ônibus do distrito, né? Que faz aí o transporte de fretamento. A gente vai conversar com ele aqui, irmão Anderson. Anderson, você mora aqui há quanto tempo? Isso, desde os 26 anos. E Anderson, é difícil, né? Estar com esse problema aqui? Essa situação, o ônibus só não parou de passar ainda por causa da nossa luta aí, ó. Fica botando aí, tampando os buracos, porque senão a gente já tinha ficado sem transporte público. E a situação já é difícil, né? Às vezes aqui na rua mesmo o pessoal vai pegar ônibus aqui já assaltado muitas vezes, né? Às vezes se parar de passar aí o pessoal vai ter que procurar ainda mais longe ainda, né? Torna mais perigoso também ainda. E aqui é engraçado que aqui é a principal, aí na outra rua tudo já passaram, né? A gente vai falar aí, falar que tá no mapa. Mas que mapa é esse que nunca chega aqui, passa aqui, passa ali, mas não passa na principal? Tá certo, irmão Anderson, muito obrigado. Aí, ó, eles estão reivindicando porque a Secretaria de Infraestrutura já veio em outras ruas aqui do bairro e até agora não passaram aqui na Irmã Creuza Coelho, aqui do Zumbi 2, na Zona Leste de Manaus. Eles querem também a segurança, porque aqui, segundo eles, geralmente já tem aí casos de assaltos e eles querem também aí o patrulhamento da polícia para que possa dar segurança aqui para eles. Asfalto e segurança aqui na rua Irmã Creuza Coelho, do Zumbi 2. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Eu comecei chamando essa reportagem aí dizendo que não tinha asfalto nenhum. A gente vê que tem um asfalto, mas é muito precário. A gente vê que o asfalto tá quebrado, tem vários buracos, e esses buracos estão sendo meio que resolvidos, a população tá dando aquele famoso jeitinho, né? Eles mesmos fazem cotinha entre eles, juntam os entulhos e acabam jogando no buraco ali para tentar diminuir um pouco as condições gerais dessa rua aí. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif nos respondeu dizendo que estão na rua Rezende, que é uma rua ali próximo a essa rua Irmã Creuza, e que já foi comunicado ao Distrito de Obras e que na próxima, e que eles já vão ali tentar resolver essa rua também. Eles estão trabalhando na rua Rezende e que a Irmã Creuza já está na programação para asfaltamento. Então a gente vê que é uma situação precária mesmo, e além disso eles também reclamam da falta de segurança ali no local. Eles também fizeram essa reclamação. Agora a gente percebe o que é a qualidade, né? A gente percebe que as pessoas não têm qualidade de vida na hora de viver, né? A gente percebe que as pessoas, para trafegar, para ter esse acesso, não conseguem conviver e viver bem com uma rua desse jeito. A gente imagina se tivesse ali algum cadeirante. O Bruno não mencionou se tem cadeirante, se tem alguma pessoa com dificuldade de locomoção, mas mesmo assim, tanto para o cadeirante quanto para a pessoa que está trafegando normalmente, a rua é um problema. E a gente espera, francamente, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura tente resolver isso o mais rápido possível. Nós também recebemos uma outra denúncia aqui no nosso WhatsApp, pelo 994-21-7147, que foi a denúncia dos moradores da rua Santo Estevão, que fica no Monte Pascoal. Nós trouxemos a denúncia do Zumbi 2, e agora a gente vai lá para o Monte Pascoal, na zona norte da cidade. Você está acompanhando fotos agora, que mostram claramente as péssimas condições da rua. E o pessoal ainda joga lixo lá, né? É um problema isso também. E aí a gente vê que foi uma obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura que parou há pelo menos três semanas, segundo os moradores. Os moradores dizem que as obras começaram e que elas foram paralisadas há três semanas. E o que os moradores temem? Os moradores temem que a Semif não retorne, que ela não volte para lá para poder concluir essa obra. Mantivemos contato com a Semif também sobre essa denúncia do Monte Pascoal. E olha, telespectador morador do Monte Pascoal, a Semif já disse, já informou a gente que continua com o serviço na próxima semana. Era um problema muito sério de infraestrutura. Eles começaram a fazer o serviço e descobriram durante a execução do serviço que precisariam de mais tempo para poder concluir essa obra. Então eles paralisaram, mas a Semif já nos informou dizendo que vai começar o serviço, vai continuar o serviço na próxima semana. Então você que mora aí nessa rua, que mora no Monte Pascoal, fique tranquilo porque a Semif vai voltar sim e vai concluir essa obra aí do Monte Pascoal. 11 horas e 10 minutos, eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Dona Sulamita e para o esposo dela, o Reginaldo, que estão no Monte Pascoal. Estão no Monte Pascoal assistindo aqui o programa da comunidade. Dona Sulamita e seu Reginaldo, quando pedir beijo aqui, diz o que vai ter para o almoço também, tá? Porque a gente fica curioso para saber o que a pessoa está preparando para o almoço aí, tá? Um grande beijo para a senhora e um grande beijo para o seu Reginaldo, que estão acompanhando a gente do Monte Pascoal e para todo mundo do Monte Pascoal. Agora, gente, olha, para falar em almoço, 11 horas e 11 minutos. Olha quem está aqui! Olha quem está aqui, Ed, sabor natural. Tudo bom, Ed? Tudo joia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós temos uma receita nova aqui. Nós fizemos semana passada a maionese e hoje nós vamos estar ensinando hambúrguer de feijão. Hoje é muito delicioso, viu, Márcia? Agora, gente, é importante a gente conversar com você que está aí do outro lado, que a Ed está aqui para poder mostrar para você que está aí do outro lado que é possível ter uma alimentação saudável, uma alimentação com qualidade, pagando pouco. É isso que a gente precisa mostrar, né? Dá para fazer isso, Ed? Sim, dá sim. Eu quero mostrar para todo mundo que está aí do outro lado que você pode, sim, ter uma alimentação mais saudável, gastando pouco, não é? E tendo um sabor na alimentação, porque tem que ser saborosa a alimentação. Então, é isso que nós queremos passar aqui. O Ed, sabor natural, quer passar aqui para todo mundo que você pode, sim, ter uma alimentação saudável, barata e saborosa. E a gente está no nosso quadro, né, menu saudável, que tem toda quarta-feira para você ficar a par do que está acontecendo e, principalmente, preparar o seu cardápio com muita saúde. Você está acompanhando algumas fotos aí agora? Todas essas comidas não têm origem animal, são comidas sem origem animal, com muita proteína vegetal, com muito amor, com muita saúde, com muita qualidade e com um gosto delicioso. E eu digo isso porque como lá todos os dias, praticamente, e sei do sabor que tem, todo o cuidado que a Ed tem para poder preparar a comida. Na receita de hoje, a gente vai precisar de quê? Então, receita... Ah, não, antes disso, desculpa, Ivan, antes disso, dá só um recadinho para o pessoal que está em casa, para dar o endereço lá da Ed Sabor Natural e também do Instagram, para você ficar a par também de qual é a receita de hoje. Já apareceu, Ivan, a receita de hoje? Está no Instagram, diz aí. Está lá no meu Instagram, que é edsaborveg, underlineveg, que você pode estar lá acessando o Instagram e vendo algumas receitas, alguns pratos que já estão lá. E o hambúrguer que nós vamos fazer hoje, a carne de hambúrguer, que nós trouxemos aqui para vocês, é o feijão de praia. Normalmente, em casa, todo mundo come feijão, não é, Márcia? Então, é algo que todo mundo tem em casa, que você pode estar fazendo, e aí nós vamos montar aqui um hambúrguer bem saboroso. Bem saboroso. Olha só o hambúrguer que você encontra também na Ed Sabor Natural, que além do almoço, também tem lanches à noite. À noite, a partir de que horas, Ed? A partir das 18 horas, até as 21 e 30. A partir das 18 horas. A gente fez, na semana passada, aquela maionese de vários sabores. A maionese que tem o sabor tradicional, que é aquela base que ela ensinou aqui com o liquidificador. E naquela base, você podia colocar outros ingredientes. Ela trouxe o manjericão, trouxe tomate seco, que ficou uma delícia, né? E preparou a maionese. E aí, para complementar a maionese, a gente vai fazer o hambúrguer de feijão hoje. Então, rapidamente, diz quais são os ingredientes para fazer... Dá para fazer quantos hambúrgueres com esse feijão? Dá para fazer dois hambúrgueres bem grandes, porque é uma xícara só que eu estou utilizando nessa receita de hoje. Então, a gente vai precisar do feijão, da sua preferência, a beterraba, cebola, alho. Espera só um pouquinho, tá? Olha, a gente tem aqui o feijão... Aqui tem quanto? Desculpa, Ed? Uma xícara. Uma xícara. Bem cheia. Bem cheia de feijão cozido. Já está cozido esse feijão. Aí, a gente tem aqui a beterraba. Beterraba. Posso tirar? Não? O plástico? Tá. A gente só vai mostrar os ingredientes, tá? Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco a gente vai fazer a mistura. Aí, mostra ali para o Carlinhos. Aí, temos aqui o coentro. Nós temos o coentro. E é o cheiro verde e a cebolinha. Isso, o cheiro verde e a cebolinha. Tá. E temos também o alho. Temos aqui o alho. Quanto? É agosto, né? É agosto. Tá? Tá. Cebola, né? Nós temos aqui a cebola. Tá, ok. Isso aqui é o quê? A cebola. E esse aqui é o amido de milho. Amido de milho. E nós vamos dar liga e nós vamos fazer, além de ser... A velhinda também não tem glúten. Então, alguém que tem intolerância a glúten pode estar utilizando esse hambúrguer também, que ele não tem glúten. Isso é azeite ou óleo vegetal? Esse aqui é azeite. Azeite que dá um gosto, assim, especial, né? É o azeite. Nós trouxemos aqui para colocar na nossa receita. Isso aqui é noz moscada? E esse aqui é um... Não. Pode ser cuminho ou pode ser massala. Esse aqui é o massala. Sala? Massala. Que é uma mistura de noz moscada, cravo da Índia e cuminho. Eu adoro noz moscada. Adoro noz moscada. Então, daqui a pouquinho, a gente vai começar a fazer essa receita. Você que está aí do outro lado acompanhando. A gente está mostrando para você os ingredientes, porque se você já estiver em casa, já prepara logo e faz junto com a gente aqui. Porque daqui a pouquinho, a Ed vai ensinar direitinho como é que vai fazer esse hambúrguer de feijão para você fazer um sanduíche super natural e bem saudável. Isso mesmo, Massa. Segura aí, tá? E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continue ligado com a gente, porque aqui a gente só dá dica para você, né? Além de te dar muita notícia, muita informação, a gente também tem dica para dar para você. Daqui a pouquinho, o Ed vai trazer para a gente um hambúrguer vegetal. Enquanto isso, eu vou te dar mais uma dica. Presta atenção, vem cá comigo. Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há um bom tempo, eu tomo ômega 3. E como todo mundo, eu achava que era tudo igual. Até que um amigo me indicou o ômega 3 da Divicon Pharma, dizendo que tinha mais qualidade. Eu tomei e realmente faz a diferença. Os meus exames nunca foram tão bons. O ômega 3 da Divicon Pharma realmente tem mais qualidade. Viu? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. 11 horas e 19 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda nesta edição do Agora, a chegada do Manucaio à capital amazonense, a Manaus. Ele foi preso no Rio de Janeiro, na praia. Estava pegando sol com a namorada, quando o delegado titular de homicídios e sequestros chegou lá e prendeu o Manucaio. Ele ficou preso esses dias e chegou ontem à capital. Ele é envolvido diretamente em 10 homicídios e indiretamente em 50 homicídios. Olha só o que a gente vai trazer para você aí nesses destaques, ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. E a gente também vai trazer as denúncias ou as notícias do interior. Em Lábia, assaltantes roubam a única loteria da cidade e levam 10 mil reais. É destaque que a gente vai trazer também do município de Lábia. Você está acompanhando aí, eles foram presos, ainda bem. A única loteria foi assaltada e os assaltantes levaram 10 mil reais. Também em Lábia, a gente vai trazer um outro destaque, foi o policial militar que acabou agredindo um frentista. É destaque do interior do estado que a gente traz para você. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, no programa da comunidade. Você está acompanhando e mais agora, olha. Do policial militar que vai agredir ali, ó. O policial militar que vai agredir. A corporação já se manifestou, dizendo que é contra esse tipo de conduta, mas também foi em Lábia. É destaque que a gente vai trazer para você já, já. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí. Obrigado.